Eu prometo te amar, mas é desse jeito Só você tem um terço de vários porcento Meu som é você falar, meu bem eu te aceito Até porque minha filha cá é o teu sossego Tua felicidade e o seu emprego Mas aproveitando que o assunto muda Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda Vai virada pro chão Vai mozão, vai mozão Desce com o bússetão Vai mozão, vai mozão Desce com o bússetão Vai mozão, vai mozão Desce com o bússetão Vai, vamos a um, vamos a outro, esse que eu vou citar Aproveitando que o assunto muda Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda Vai, filha da puta Não senta não com a bunda Vai, filha da puta Vai, filha da puta Vai, G, T, G Aê Cometo te amar, mas é desse jeito Só você tem um terço de vários porcentos Meu som é você falar, meu bem eu te aceito Até porque minha filha cá é o teu sossego Com a felicidade e o seu emprego Mas aproveitando que o assunto muda Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda Não vai, filha da puta Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda Não vai, filha da puta Vai, mozão Vai, mozão Desce com o bucetão 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 Vai, mozão Aproveitando que o assunto muda Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda Não vai, filha da puta Não senta não com a bunda Não senta não com a bunda, não senta não com a bunda Vai, filha da puta Vai, filha da puta Aí, GTG E aí